Polo TSI na pista, pronto para acelerar, então vambora galera. Vamos fazer aquele teste que a gente costuma fazer com os carros, vamos ver como é que ele se sobressai aqui na rodovia, é um Polo com motor 1.0, 116 cavalos, alcança 180, 190 com uma certa facilidade, pelo que eu já andei aqui com ele, tem modo esporte, só baixar a alavanca de marcha quando chegar no drive, então vambora, coloquei um shift pedal nele, para tirar um pouco do delay do acelerador, aqui eu lacrei o pé, 160, 168, vai vir um retão agora, vamos ver se ele chega nos 200, até agora eu não consegui chegar com ele, carrinho muito gostoso de dirigir, é incrível essa questão do, da experiência né, que cada carro vai passar para o condutor, para quem é entusiasta, acredito eu, vai gostar mais de dirigir esse Polo do que o Cruze, por exemplo, que eu testei ontem, o volante aqui também é de couro legítimo, a pegada do volante é melhor que a do Cruze, posição de dirigir, tem um painel bonito, velocímetro, incrível como esses carrinhos 1.0 turbo está correndo muito, cara, praticamente desempenho de 2.0 aspirado, ele tem um pneu perfil 15, aro 15, consegue patrolar bem os buracos, aqui você mexe o volante, o carro fica na mão também, você sente ele balangando um pouco, vamos ver subida, se ele vai descer ou aumentar a velocidade, está descendo, a subida já não aguenta, está vendo? o motor já não é tão forte, mas cara, tem uma boa ultrapassagem, consegue ultrapassar com caminhão, carreta, com uma certa facilidade, ele tem uma subida de velocidade boa, é para você estar no acostamento né filho, andando nessa velocidade, é perigoso até acontecer um acidente. ó, o carro fica bem na mão cara, ele parece que ele vai mais para os lados né, a cabine do carro não inclina, ela vai mais para os lados assim ó, então é um carro que demonstra você ter uma, ó, uma estabilidade boa, então vamos bora galera, tem aquele delay do turbo né, que mata o carro, odeio isso, uma ultrapassagem ó, 120, já aproveita o embalo, 140, já está no 150, dava até para completar esse ônibus, mas para não deixar o outro motorista em situação de estresse, a gente evita o consumo dele, deixa eu ver, tem 9 aqui, não sei se se é isso mesmo, eu pisei tudo galera, pisei tudo nesse carro Aquele barulho de rolamento que tinha no Cruze, aqui eu já não conseguia ouvir, parece um mal crônico aí dos carros da Chevrolet, cara, mas gostei desse polo, gostei, carrinho legal cara, eu preferiria ter um polo desse do que um Cruze, a não ser que a necessidade fosse espaço, ter um carro sedã, mas gostei desse polinho, considerando que você pode colocar um piggyback nele, para aumentar 20, 25% da potência dele, vale a pena cara, considerando ainda que existe o polo GTS, que é mais potente ainda, você está doido, olha isso, duas pessoas dentro do carro e o carro está com um desempenho muito bom e aí e aí eu não tenho certeza não, mas eu acho eu acho que ele deve correr mais que o HB20 não sei se em crescimento de velocidade né, uma ultrapassagem por exemplo, ele é mais rápido do que o HB20, mas em pelo menos de máxima ele anda mais com o HB20, consegui chegar em 180, 190 com uma certa facilidade com esse polo, já o HB20 já custava chegar em 180, então de máxima o polo anda mais. então é isso aí galera, chegando aqui em São Miguel, trecho urbano, daqui a pouco a gente volta. então vamos embora galera, mais um vídeo aqui com o polo, talvez o último. um pouco movimentado hoje um pouco do que fazer isso aí é isso aí nós muitos outros 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 trabalhos Começando a chover Fica escuro 4 da tarde Não dá pra gravar mais vídeos hoje não Jogo rápido galera Legal que esse parabrisa do Polo Não sei se vocês já perceberam aí Parece que tá com um repelidor de gotas né Uma solução impermeável aí contra a água Não sei se já vem assim de fábrica Chovendo só num pedacinho só Não sei se já Não sei se já Seat 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 o lado aqui já está mais claro parece que está feita esse caminhão parece mesmo oi 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 espero tem gostado do vídeo se inscrevam deixa o like valeu e até a próxima oi